Você já recebeu o seu presente? O seu presente de nascimento? O seu presente de Natal? Eu acho que sim. Nós já recebemos o nosso presente há muitos anos atrás, não? Nós somos presente para alguém, alguém é o nosso presente, mas o maior presente nós já recebemos. Na nossa simplicidade, na nossa pequenez, nós recebemos o maior presente de todos. Sempre eu tenho feito vídeos e falado sobre algumas coisas. E tudo em volta de presentes, de celebração, de comida e tudo mais. E pessoas sempre lembrando agora, coisa que a gente não esquece ou não deveria esquecer dia nenhum. Do maior presente que nós recebemos do Pai Celestial, na pessoa de Jesus Cristo. E naquela época que ele nasceu, por falarmos e sermos pequenos, quando ele estava para nascer, um anjo apareceu para pessoas que eram consideradas sujas, imundas. Pessoas que às vezes não iam nas sinagogas e não recebiam a palavra de Deus de forma nenhuma, que eram pastores, porque eles tinham que dormir com as ovelhas, porque eles não podiam se limpar para as cerimônias. E aqueles pastores estavam ali guardando seus rebanhos, vigiando seus rebanhos. E apareceu um anjo e eles se assustaram e eles disseram, e o anjo disse, não tenha medo porque o que eu vim trazer para vocês é Boa Nova, que vai nascer uma criança e essa criança vai ser o rei de vocês. E depois dali chegou um coral de anjos e glorificaram o nome de Deus pela pessoa de Jesus Cristo que estava chegando. E o interessante de tudo isso é que os anjos deviam ter aparecido em palácio para pessoas especiais, para pessoas ricas, para pessoas sábias, ou porque não mesmo no próprio tempo onde estavam os sacerdotes, onde estavam aquelas pessoas que realmente se diziam próximas de Deus. Por que apareceu para aqueles pastores, sendo aqueles pastores imundos? Porque o melhor presente, o maior presente, não é somente para quem pode comprar. O maior presente não tem preço. O maior presente nós já ganhamos e nós não pagamos. Pelo contrário, ele que pagou com seu sangue, com a sua vida, com a sua dor, para ser o nosso presente. Para hoje, eu estou falando do nome dele e você está ouvindo o nome dele e você viveu o nome dele, para você ter ele na sua vida. É lindo como eu estava ouvindo uma cliente minha num salão falar, porque tem semana que parece que Deus manda aquelas pessoas que precisam ouvir, mas tem semanas que Deus manda aquelas pessoas que precisam falar. E tem semanas que parece que aparece um monte de gente que me conhece e fala, eu também sou serva do Senhor. Servo do Senhor não é só aquele que está enfiado em igreja, ou fazendo obras, como fala, de caridade, nada disso, mas aquele que tem o Senhor, que recebeu o Senhor como um presente, como um salvador, como o primeiro na vida, como o primeiro amor, como o primeiro pensamento do dia e o último na hora de deitar. Aquele que recebeu ele como um presente, esse servo, esse adorador, esse aquele que recebeu esse presente. E essa pessoa que estava no salão, ela estava falando a respeito disso, a gente estava conversando a respeito das minhas pinturas, e eu dizia que eu sou muito crua, que eu sou muito, que eu não sei, eu não sabia, e eu ainda não sei como pintar, mas eu vou porque eu sinto necessidade de fazer. E eu tenho muitas ideias, eu sou muito inspirada, e eu não sei como fazer. É muito simples. E ela era uma pessoa muito culta, e eu muito estudada, e eu estava fazendo o convite para o lançamento do meu livro, e para a exposição de pintura, e ela me disse uma coisa muito linda, e eu me senti muito cômoda com aquilo. Ela disse, mas o Evangelho é simples, mas o Reino de Deus é simples, mas o nosso Deus é muito simples. Verdade, o nosso Deus é tão simples, que até para ser anunciado, ele anunciou para aqueles que eram pessoas que eram desconsideradas, e ele fez o favor, e ele teve a graça de aparecer para essas pessoas, de mandar seus emissários, os anjos, anunciar a vinda do grande rei, para pessoas que eram desprezadas, para pessoas que ninguém iria lembrar dela, que elas jamais seriam convidadas para o nascimento do rei, e elas foram convidadas para o nascimento do rei. E se hoje você está triste, se hoje você, talvez você não tenha sua família, talvez você está sozinho, talvez você perdeu alguém agora há pouco tempo, ou simplesmente você se sente mal e triste, pelo fato de que se sentir desmerecido de muita coisa. Lembre-se desses pastores, e lembre-se assim como eles que se sentiam assim, eles são privilegiados, porque realmente o Reino de Deus é simples, o nosso Deus é simples, as pessoas é que complicam tudo, nós é que nos sentimos às vezes indignos, mas ninguém é digno, ninguém é digno de receber esse presente, mas mesmo assim, Ele se atraviou, Ele se entregou, para ser o nosso presente. E com essa mensagem, com esse boa noite para você, eu desejo a você e a sua família um feliz Natal, um feliz nascimento, que realmente esse ano, todas as coisas boas de Deus, sejam renascidas, ou sejam nascidas na sua vida, que seus sonhos, que suas conquistas, que seus desejos, sejam renascidos através do renascimento de Cristo, que será comemorado por amanhã, depois, mas que Ele seja renascido na sua vida, cada amanhecer, assim como as misericórdias do Pai, tem se renovado na sua vida. Tá bom? Feliz Natal para você e para a sua família, do fundo do meu coração, e que Deus abençoe. Obrigada por assistir. Tchau.